A gente vem trazer aí mais uma ação do grupo de repressão a fraudes, a estelionato e outras fraudes, o grefe aqui da Delegacia de Investigação Criminal, a DEIC, aqui nas Especializadas. É a segunda fase, na verdade mais um procedimento da Operação Curitibana, que está apurando aí um estelionato praticado contra uma idosa lá em Curitiba. Ela mora em Curitiba, no estado do Paraná, mas ao que tudo indica, os suspeitos de praticarem o golpe estão aqui. Inclusive o que foi preso temporariamente hoje, um homem de 34 anos ali no setor Renata Parque, lá no Trindade II, lá perto de casa. Está aqui comigo o delegado Olemar Santiago, que é o responsável pela investigação. Esse pessoal, doutor Olemar, aplicando golpe aí numa senhora, numa idosa, aquele golpe, né, que está rolando muito, está acontecendo bastante. O do WhatsApp, onde ele se passa por uma pessoa, filho, neto, sobrinho, pede um dinheiro e aí aplica o golpe. Essa senhora dançou enquanto. Boa noite. Boa noite, boa noite Fred, boa noite a todos de casa que nos assistem. Nesse caso específico, essa idosa sofreu um perjuízo aí de 15 mil reais, tudo no mesmo dia. Ela acreditava estar falando com seu filho e acabou caindo nesse golpe. Graças a essa operação, aqui deflagrada pela nossa equipe, conseguimos levar para a prisão duas pessoas. São prisões temporárias e durante os próximos dias a gente pretende concluir esse inquérito e dar pelo menos alguma satisfação para essa senhora. Além das prisões, também conseguimos o bloqueio da conta desses dois sujeitos. Doutor Olemar, antigamente, no estelionato, nesse tipo de fraude, acontecia o seguinte. Uma pessoa se passava por boba e outra boba tentava ser esperta e aí acabava dançando. Agora não. Agora a coisa é diferente, né? Eles usam aquele lado sentimental, onde a pessoa está pensando que é alguém querido, alguém da família, algum amigo, né? E aí na intenção de ajudar, acaba caindo no golpe. Quais são aí as dicas que o senhor dá para a gente tentar evitar, já que não tem como deixar de usar a tecnologia, né? O aplicativo de mensagens e tudo mais. Quais são as dicas que o senhor dá para a pessoa se proteger mais, num caso como esse? Acho que a gente pode se concentrar aqui em três dicas. A primeira delas é conferir com aquele número que você já tem na agenda, ligar para aquele número. Se possível, é uma chamada até de vídeo. Não conseguiu falar com a pessoa, ligar para um parente ou alguém que é próximo àquela pessoa, uma esposa, um marido. Segunda opção, também a gente deveria sempre atentar ao destino daqueles valores, contas em outros estados, sem vínculo nenhum com aquela pessoa que está te pedindo. Já deve ser um motivo de desconfiança. E um terceiro passo, e esse a gente está começando a explorar agora, é no seu aplicativo de mensagens, lá em configurações, conta e privacidade, você colocar que apenas seus contatos vejam sua foto. A configuração padrão do WhatsApp, por exemplo, traz a observação de que todos podem ver sua foto. Então, o bandido, ele te adiciona ali, pega a sua foto que você usa no Instagram, no Instagram não, na verdade, geralmente no WhatsApp, e com essa foto ele faz o pedido para o seu parente. Quando o seu parente vê aquela foto que você, de fato, usa, a chance dele cair no golpe é muito maior. E aí, às vezes, também eles pegam e ligam para esse parente, mantém ele na linha, para você não conseguir falar com ele. Então, todo cuidado é pouco. Sim, são várias as estratégias. Uma delas é essa, de manter a pessoa na linha. Uma segunda, eles tentam uma ligação e fazem chamada perdida, e logo em seguida falam, olha, a ligação está ruim, por isso que eu não vou te ligar. Tudo para tentar maquiar a fraude que está sendo levada a cabo. Importante a gente ressaltar, antigamente, no crime de estelionato, dificilmente dava cadeia. Agora, por exemplo, é prisão temporária, mas está dando cadeia, né? Tá, melhorou bastante essa parte, porque a pena, que era de 1 a 5 anos, agora vai de 4 a 8 anos. Nesse caso, além da pena do estelionato, tem associação criminosa 1 a 3 anos. Então, ele concorre, no mínimo, a pena de 5 anos. Obrigado, doutor Alemã Santiago. Pois é, Fred. Não quiser conhecer aqui a Capturas Neadei, que não aplique golpes.